Laira, vamos entrar na piscina! Você gosta de nadar? Sim! Ô Laira, essa piscina é gigante, né? É muito gigante! Laira, você lembra da piscina da casa velha da irmã? Lembro! Era pequena ou grande a piscina? Pequena! Essa daqui é maior, né? É maior que a casa pequena! Olha, dá até pra você andar por aqui, né? Você consegue, né? Não pode andar, irmã! Você tem que andar sem cair na piscina, você consegue? Consegue! Vai lá então, entra devagar! Só pode andar, hein? Vai, vamos ver galera! Olha, ela consegue! Ô Laira! Quê? Parabéns! Agora eu vou nadar! Ainda não! Me tira, não! Eu quero que você ande ali no lugar perigoso! Aqui ó, em volta! Consegue? Sim! Gente, olha isso! A Laira, ela consegue tudo! Ela é poderosa! Eu sou poderosa, eu solto muito pouco! Que susto! Eu pensei que você ia falar que você solta muito pum! Assim ó! Ó, parabéns, hein? Olha, muito boa, hein? E galera? Agora eu vou colocar algumas coisas ali na piscina pra gente brincar. O que será que eu posso pegar da brinquedoteca e trazer aqui? A barraca! Tá doida! Ó, Laira! A produção... É? Queria trazer sua barraca na piscina! Não pode molhar a produção! Você tá doida! Não pode molhar ela! Senão lá vai tirar uma cor e vai dançar! Verdade, Laira! Não mergulha ainda, não nada! Eu não vou mergulhar! Aliás, será que você sabe mergulhar? Acho que não! Eu não sei se você sabe mergulhar! Não sabe? Eu não sei! A gente vai tentar depois, pode ser? Pode ser! Eu quero ver se você vai mergulhar, hein? Tá, tá bom! Ai, peraí! Eu já volto! Tá bom? Não? Nada ainda! Espera eu! Tá! Gente, deixa eu ver o meu gato! Ele tá fazendo bagunça! Ai, meu Deus! Por que que você tá preto, Koda? Gente! Ah, eu já sei! Você entrou no carvão? Ele tá falando comigo, gente! Olha a cara dele! Ele entrou ali, ó! Dentro daquele carvão! Tá vendo, galera? Agora eu vou lá pegar um brinquedo! Aqui, ó! Eu achei esse brinquedo legal! Deixa eu ver se a Laira vai querer esse! Laira! Quero! Você sabe atirar? Sim! Sabe mesmo? Sim! Ó, vamos fazer o seguinte! Que? Segura essa arminha! Tá pesado, ó! Cuidado! Tá muito pesada! Eu vou dar um desafio pra você! Pode ser? Pode ser! Eu vou dar um desafio, tá? Tá! Galera, eu vou pegar um balde e eu vou mandar a Laira atirar dentro do balde até ele ficar cheio de água! Vamos ver se a Laira vai conseguir fazer esse desafio! Já peguei o balde! Laira, tá pronta? Sim! Atira pra ver se consegue! Força! Não tá conseguindo? Não! Bateria! 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 Deixa eu ver! Vamos pegar e segura aí, Lairão! Vento! Segura! Nossa, gente! Tá muito vento! Ai, dá raio no tudo! Segura aí! Vou segurar! Nossa! Gente, eu vou me proteger! Ai! Tá muito vento! O que é isso? Cuidado, Laira! Ai, gente! Vai sair! Ai! Ai! O meu gato vai voar! Banda! Corre, Banda! Corre! Gente! Eu vou carregar a arma nesse vento! Nossa! Ai! Ai! Cuidado! Pega essa boia! Vamos atirar na boia! Não! Isso vai cair, Laira! Ai! Agora, deixa eu ver, Laira! Você tá carregada! Fica aí! Vamos carregar! Vamos carregar essa arma! Vai! Um, dois, três! E no balde! Uhul! Por que que você entrou aí na frente? Porque tem! Ah, é? Olha lá pra galera! Olha lá! Ah! Bem na cara! Uhul! Uhul! Banho de churrasco! O quê? Toma banho de churrasco? Banho de churrasco! Ah! Nossa! A banha! Tá tudo voando, gente! Segura de novo! Segura! Eu vou atirar no meu gato! Olha aqui! Uhul! Ah, gente! Segura, Laira! Põe o balde! Põe o balde cabeçuda! Uhul! Uhul! Olha que legal, galera! Tô jogando água na Laira perto do balde! Uhul! Isso! Vou atirar em vocês, galera! Ai! Ô, Laira, tive uma ideia! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Tive uma ideia! Entra dentro do balde! Sai daqui! Entra dentro do balde! Entra no balde! Vem cá! Olha que legal, galera! Olha que legal! Vem aqui, sai da água! Ó! Duvido você entrar dentro do balde! Vai, vá água! Isso! Olha! Ai! Caramba! Que legal, né, Laira? Legal! Muito legal! Uhul! Que legal, gente! Cuidado! Agora eu vou entrar no balde! Eu vou entrar nesse balde! Você vai jogar água? Joga na piscina! Uhul! Gente! Laira! Não, olha, eu vou conversar sério! Vem aqui! Você desperdiçou água? Não! Você desperdiçou! Tá com frio? Não! Vem feito! A água não tem água? Então vem, porque é melhor! Gente, aqui tá quente e por fora é frio! Por causa do vento, né, Laira? Fica aí que a água tá quente, né? Sim, tá quentinha! Galera, é o seguinte, eu vou entrar dentro do balde agora! Pega o balde! Laira, dança aí pra esquentar! Vai dançando! Se chegar lá, bate e joga de ladinho! Se chegar lá, bate e joga de ladinho! Tá chegando o Halloween! Então, dança uma música da Bandinha! Vai! Tá! Uau! Vamos ver se eu vou conseguir entrar no balde! Galera, o balde tá aqui, ó! Eu vou entrar no balde agora! Meu pé atolou! Meu Deus, gente! Não tô conseguindo arrancar meu pé, Laira! Laira, me ajude! Laira, puxa o balde, minha filha! Me ajuda! Ajuda! Levanta, me ajude! Daqui a pouco você mergulha! Me ajuda aqui! Puxa! Muito obrigada! Gente, agora é o seguinte, vamos ver quem vai fazer uma melhor música! Laira, você vai... O que você tá fazendo? Ô, não é pra jogar água em mim, não, viu? Sai daqui! Ah, é? Me dá esse balde! Vai, então! Vai! Vai! Toma! Toma! Bem feito! Escorreguei! Escorregou? Sim! Ô, Laira, eu vou fazer o seguinte... Vamos inventar uma música, tá bom? Ah, dá! Ah, você vai inventar! Ah, não! Olha, tá tudo! Olha essa árvore! Tá tudo balançando, Laira! Tá tudo balançando! Nossa, gente! Laira, presta atenção! Agora... O quê? A gente vai cantar uma música, tá bom? Tá! Combinado? Sim! Começa você! Tá! Dezenola, bate! Não! Você tem que fazer uma música, galera! Tem que criar uma música e fazer! De verdade! Tipo assim, Laira, ó... Eu tô aqui na casa da Larissa Usando uma piscina Ela é tão bonita, linda, 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 linda Viu? Sim! Tá bom! Eu tô na casa da Larissa Eu entrei na piscina A gente vai dar uma tão linda, 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 linda Você me imitou! Por que você me imitou? Por que você me imitou? Me fala por que você me imitou? Já sei, tive uma ideia Agora... Não, 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 nem me enfia Para! Para! Ai, gente, eu vou me esconder Ai, ai... Já sei! Laira, eu duvido! Agora é a brincadeira do duvido Galera, no vídeo de hoje Vocês vão ver a minha irmã de 3 anos mergulhar Prestem atenção no que vai acontecer No vídeo de hoje A minha irmã vai mergulhar na piscina funda Sim! E vai ser agora! É! Espera aí! Tá! Desce aí! Pode descer! Uh! Galera, será que ela sabe mergulhar? Sim! Será? Sim! Sabe mesmo? Sim! Espera aí então, Laira Olha aqui! Sim! Você vai mergulhar? Vou! Então, deixa eu contar até 3 No 3, hein? Tá! 1, 2, 3 e vai! Foi? Sim! Caramba, Laira! Como? Hã? Nossa! Como você fez isso? Agora eu aprendi... Gente! Eu não sabia que ela sabia mergulhar na piscina minha, sabia? Eu não entendi! Não, eu vou ter que ver de perto! Nossa, aqui tá quente, olha! Ó, Laira! Perto de mim, hein? No 3! Vem pra cá! Olha lá pra frente! Ó! 1, 2, 3 e mergulha! Uau! Tá bom! Nossa! Meu Deus! Vai! Vai mais uma vez! Vai! Ah! Não mergulhou agora! Foi mentira! Eu vi! Vai lá! 1, 2, 3 e já! Vai lá! 1, 2, 3 e já! Ah! Foi mesmo, hein? Ah! Que isso? Chega, minha filha! Minha filha! Ah! Chega, minha filha! Minha filha! Chega, minha querida! Laira, não! Não! Chega, senão você vai engolir antes, vai se afogar! Parou! Tá? Chega agora, eu tô ficando com medo! Pode sair daqui! Fica em pé aí, que é melhor! Senta aí! Nada de lá pra cá pra galera ver! Tá, quer ver, gente? Vai! Uhul! Olha, galera, ela sabe nadar! Eu tô muito assustada! Tô muito assustada, gente! Parabéns, hein, Laira! Galera, a minha irmã mergulhou, galera! Sua vez! Eu não vou mergulhar! Que susto! Cuidado, hein? Tá! Gente, ela mergulhou e eu não sabia! Ela só tem 3 anos! Vocês de casa, vocês sabem mergulhar, galerinha? Escreva nos comentários aí! Gente, eu vou terminar o vídeo! Esse foi o vídeo PANCADA! Dê muito like, galera! Galera, se inscreva e assistam esses vídeos aí, ó! Que estão passando na sua tela! Muito divertido! Um grande beijo! Tchau!